Olá meus consagrados e consagradas, como é que vocês estão? Estamos aqui dando início a mais um conteúdo com informações atualizadas sobre o maior time de Minas Gerais, onde já de cara no nosso conteúdo a gente vai estar aqui repercutindo as palavras do Ronaldo que concedeu uma rápida palavra para a galera da Betfair que é patrocinadora master do Ronaldo e também é patrocinadora master do Cruzeiro e foi perguntado para o Ronaldo sobre os planos do Cruzeiro para esta temporada e sinceramente eu acredito que nem o próprio Ronaldo acredita nas tuas palavras que ele fala, o objetivo principal é a permanência na Série A mas não descartaria que o Cruzeiro conseguisse uma vaga na Sul-Americana ou até mesmo uma vaga na Copa Libertadores da América recentemente a Libertadores teve até o oitavo colocado, teve a vaga para pré-Libertadores mas vamos ser sinceros, vocês acham que como o Cruzeiro tem se reforçado para este campeonato que a gente fica entre os oito primeiros colocados do campeonato brasileiro eu particularmente acredito que nem o próprio Ronaldo acredita nas tuas palavras eu vou colocar na tela para vocês o que o Ronaldo falou só que antes família, deixem aqui o seu gostei e também se inscreva no nosso canal agora vamos que vamos obviamente permanecer na primeira divisão é um objetivo claro nós vamos disputar um campeonato duro com equipes que tem orçamento maiores que o nosso mas eu estou confiante que a gente pode superar bem as nossas expectativas e talvez aí conseguir uma vaga na Sul-Americana e quem sabe na Libertadores mais cedo ou mais tarde com certeza seremos a gente ainda vive um processo de reformulação muitos problemas que nós herdamos do passado mas com certeza o Cruzeiro vai disputar sempre para ser campeão outra situação que eu gostaria de compartilhar com vocês acho que para mim a evolução é muito importante isso acho que essa oportunidade que eu estou tendo eu estou buscando dar sempre o meu melhor para cada dia mais três passos o Cruzeiro já tinha tido uma oportunidade no início da temporada não respondeu, não quis comprar naquele momento tinha agora pouso oportunidade por valor mais alto o que você acha que ainda pode melhorar? precisa melhorar para segurar essa posição no time de colar do Cruzeiro obrigado, bom dia cara, tenho muito a melhorar ainda conto muito com meus companheiros no dia a dia acho que eles me ajudam bastante e só seguir com o pé no chão que tenho certeza que tem muito a evoluir para outro atleta eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que é para você, né? a obrigação de ficar com o Ian Lucas que agora é nosso o novo contrato do atleta deve ser publicado no vídeo muito, mas muito em breve agora, família venham aqui fazer uma crítica muito aberta para vocês também participarem e colocarem aqui nos comentários sobre o marketing do Cruzeiro só para você ter ideia neste mês o Cruzeiro não ficou no top 10 nem do Facebook nem do Twitter nem do Instagram e só para lembrar vocês que as redes sociais é muito forte é um instrumento de dinheiro que o clube tem para gerar receita e o marketing do Cruzeiro não conseguiu neste mês nem sequer ficar entre o top 10 do Brasil de clubes a gente ficou atrás de equipes por exemplo como o Sport Recife que é uma galera que tem uma torcida grande mas não é do tamanho do Cruzeiro é uma galera que está disputando a segunda divisão e eles conseguiram render muito mais do que o Cruzeiro o Santos, por exemplo em algumas redes sociais também conseguiu mesmo e sem contar que o Cruzeiro perdeu um número de sócios torcedores muito grande na hora da renovação de contrato renovação de sócio muitos preferiram não renovar eu particularmente renovei para continuar ajudando o Cruzeiro mas também sei que muitos torcedores ficaram chateados porque na temporada passada a gente conseguiu 72 mil sócios torcedores com o intuito do Ronaldo cumprir sua promessa com a torcida uma promessa que não foi cumprida pelo nosso dono podemos dizer assim o Ronaldo prometeu um camisa 10 e depois falou que seria irresponsabilidade do Cruzeiro gastar tanto dinheiro em uma contratação pesada então se era irresponsabilidade era melhor ter ficado com a boca calada não ter falado absolutamente nada prometeu que quando chegassem os 50 mil sócios torcedores iria trazer uma contratação de peso Cruzeiro chegou com 72 e no momento está na casa dos 52 e 54 de novo e eu vou falar para vocês estes números a cada dia que se passa tem caído cada vez mais e a gente não vê nenhuma reação da diretoria nenhuma reação do marketing do Cruzeiro para tentar reagir o nosso número de sócios torcedores que hoje é uma fonte de renda extremamente importante para nós a gente tem observado um serviço fraquíssimo nas redes sociais para falar a verdade acho que eu posso contar aqui nas mãos das mãos aqui quantas vezes eu vi o Cruzeiro nessa temporada falando de sócio torcedor eu não vi o nosso marketing atacando tanto nesta área e a resposta o resultado está aí Cruzeiro perdeu muitos sócios torcedores quase 20 mil sócios torcedores só da virada do ano e não tem feito nada para reagir junto com o seu torcedor agora família espero que tenham gostado do nosso trabalho encerro por aqui nesta sexta-feira mais um conteúdo se gostou deixe seu gostei e também se inscreva no nosso canal fico meu grande abraço e até a próxima fui